Vamos dar sequência no nosso Jornal VIP com mais informações. Agora nós vamos falar de uma outra denúncia que é muito grave. Uma moradora aqui de Tijucas, lá do bairro Itinga, fez o pagamento de um vidraceiro, também aqui de Tijucas, para colocar janelas, portas e outras partes de vidro na sua residência. Ela pagou R$ 13 mil pelo serviço. O resultado foi que ela recebeu uma parte, porém com vários problemas, e a outra parte nunca chegou desde agosto de 2021. Sem portas, janelas e um sentimento de insegurança. Assim está vivendo a dona Maria Santana Filipe, moradora do bairro Itinga, em Tijucas. A aposentada contratou o serviço de uma vidraçaria, mas desde então está convivendo com uma situação precária em sua casa, por conta da não entrega dos materiais. Eu reformei a minha casa e precisei de um vidraceiro. E mandei a minha filha botar na internet para chamar o cara do vidro para ir tirar a medida. Aí o primeiro que foi, f***, e ele foi lá e tirou a medida da casa. Ele fez um preço comigo e eu disse, eu não te conheço. Não, a senhora pode botar comigo, porque eu sou sério. E eu disse, tá, então vai fazer o orçamento, vamos ver como é que fica. E ele foi e fez o orçamento, quando terminou de fazer o orçamento. Aí ele disse assim, não, eu faço tudo para a senhora por 13 mil reais. Então, aí ele veio conversando com a minha menina pela internet, que ele botava o vidro todo da minha casa, botava tudo num dia só, e fazia tudo para 13 mil. Aí eu disse, tá, então... Eu disse para ela, então liga para ele. Eu não estou gostando disso, mas liga para ele, manda ele vir e vai tirar a medida. Aí ele disse, a senhora dá a entrada agora e o dia que eu vim botar o resto dos vidros, o vidro todo, a senhora paga o resto. Eu disse, então tá. Aí eu dei 6.500 para ele na hora e ficou 6.500 para dar no dia que ele botasse os vidros. Aí quando chegou na outra semana na frente, ele ligou, passou a mensagem para a minha filha, a Janaína, e pediu para ela falar comigo se eu não tinha o dinheiro todo para dar para ele, porque ele vinha um caminhão de vidro, estava chegando um caminhão de vidro na casa dele e ele não tinha o dinheiro todo para pagar, ele precisava desse dinheiro. Aí eu disse, não, mas isso aí não está certo, ele vai, isso aí a gente não conhece. Eu disse, então tá, liga para ele, manda ele vir pegar o dinheiro. Ele pegou o dinheiro, botou um pouco de vidro e o resto está lá. Estou com as portas da cozinha tudo abertas, encostadas de tábua e a gente não está dormindo direito de noite, porque tem um pouco botado, um pouco não botado, tem janela lá, janela troca, porta quebrada, está uma vergonheira. Ela já foi na delegacia, no PROCON e está em busca de resposta. Agora espera que tudo se resolva o mais rápido possível. Eu vim na delegacia e fui no PROCON e vou no advogado. Vai acabar o serviço benfeito, porque ele só faz cagada, ou ele me devolve o dinheiro, porque eu quero o dinheiro todo. Eu quero tudo, eu não vou perder. Ele mexeu com a pessoa errada, agora ele mexeu com a pessoa errada. Obrigada. 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 Obrigada.